A partir deste ano, passam a valer as novas regras relacionadas ao formato das guias e pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza em Governador Valadares. O repórter Roberto Tomás conversou com o diretor de tributação e arrecadação, Alain Eringer, e traz os detalhes pra gente. Boa tarde aí, Tomás. Boa tarde, Nico. Nós vamos falar então sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. Quem vai falar pra gente é o Alain Eringer, que vai dar outros detalhes sobre esse novo formato, que é online. Agora a pessoa não precisa de ter o produto já impresso, o papel, ele mesmo pode imprimir. Exatamente. A partir de agora, na verdade, já há um tempo, a Prefeitura vem disponibilizando, através do site da Prefeitura, as guias online. Dessa forma, o município pensando na questão da sustentabilidade ambiental e até mesmo a economia nos recursos públicos, ele está disponibilizando online e também através da central de atendimento ao cidadão que fica aqui no térreo da Prefeitura. Quem procura mais esse tipo de serviço? São pessoas trabalhadoras autônomos? Exatamente. Os trabalhadores autônomos, e aí a gente pega desde manicures, eletricistas, médicos, advogados, tanto trabalhadores de nível médio quanto nível superior, eles devem ter a sua inscrição municipal no município e efetuar o pagamento do ISS mensalmente ou através de uma guia de arrecadação única. A gente vai falar sobre o que é esse pensamento também em economizar. São valores que vocês já calcularam que fica em torno de quase 10 mil reais de economia. Exatamente. O município vem estudando novas formas, utilizando a tecnologia para a gente aumentar a economia dos recursos públicos e dar uma comodidade maior até mesmo para o contribuinte poder fazer o pagamento dos seus tributos de casa ou do próprio escritório e também para os escritórios de contabilidade, às vezes tem vários contribuintes. E também pensando bem na questão da sustentabilidade ambiental, porque hoje, além do gasto com a impressão das guias que o município tem, tem o gasto também com os correios, a emissão de poluente dos veículos que fazem essas entregas e principalmente a questão da comodidade para o contribuinte também. É sempre um novo formato, apesar de preocupar também com a natureza, logicamente a economia. E um detalhe importante é o passo a passo. A pessoa pode acessar através do celular, basta ter a internet e acessar o site da prefeitura. Você mostrou um passo a passo, é muito simples. Exatamente. Qualquer contribuinte consegue acessar o site da prefeitura, reforçando, o site da prefeitura é www.valadares.mg.gov.br Fazer o acesso e emitir sua própria guia, escolher a data de pagamento, inclusive o pagamento até o dia 10 de fevereiro, o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro tem 10% de desconto e fazendo a escolha da data do pagamento, ele pode emitir sua guia à vista ou parcelada. Está aí então os detalhes sobre o novo formato de emissão de guias do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Nico. Está dado o recado, Tomás. Pagar com desconto é melhor, sempre melhor.